Essa é pra nós mulheres. Show de Cozinhas. E é pra nós mulheres sim, porque eu tô aqui na Show de Cozinhas, que é realmente... Parabéns, viu, Léo? Obrigado, Cris. Muito bonita, tem mais de 50 modelos de cozinhas. De cozinhas, exatamente. Dá pra você escolher tudo o que você quiser. E preços imbatíveis, sabe por quê? Promoção só esse sábado e esse domingo. Segunda-feira os preços vão subir. Então, ó, tampa a orelha do maridão. Tá bom? Tá bom? Ó, convence ele, traz ele aqui no domingo, que até ele que não entende de cozinha vai levar uma pra você. Voltando à promoção, a primeira é aquela cozinha ali que você vai ver. É a cozinha tubela, cinco peças, com fórmica bege e trabalho em cerejeira, três parcelas de 18.500 cruzeirinhos. Três de 18.500, gente, o preço é super bom. Essa aqui em Aça é uma cozinha maior, tá? Tem cinza ou em bege. Isso, quatro peças, três parcelas de 18.000 cruzeirinhos. Três de 18.000, gente, dá pra você até economizar e comprar uma super cozinha pra você. E pra terminar, aquela é a Versato. Cozinha Versato, branca, cinco peças, três parcelas de 12.000 cruzeirinhos. Três de 12.000? Isso. Não tem como. Maridão, você que é um super marido, um super noivo, um super namorado, um super filho, tem que vir aqui na Show de Cozinhas porque são lindas e a sua mulherzinha merece. Então, anota a Show de Cozinha na linda Engenheiro Jorge Corbizzi, 1155. O telefone de plantão é 581-5955, só amanhã, gente, das 9h17. Você vem aqui, olha, a mulher leva a cozinha e você vai jogar futebol. Não é ótimo? Então, venha pra cá.